Os trabalhos no barracão da Boa Vista não param. As esculturas vão ganhando vida e os carros alegóricos ganham tamanho. Tudo para chegar daquele jeito na avenida. Nós estamos no último minuto do segundo tempo, né? Foi um carnaval difícil, com muita dificuldade, muitos problemas, mas nós conseguimos, tá? Está aí nos finalmentes. A gente promete fazer um grande desfile lá no Sambon do Povo. O tema deste ano é contar a história da Polícia Rodoviária Federal. Um tema diferente, digamos, para uma escola de samba explorar. Mas o carnavalesco afirma que deu tudo certo. Fiquei meio desconfiado e sem saber se iria ou não dar samba, dar carnaval, né? Mas, e mediante a pesquisa, a montagem da sinopse e a criação de figurinos, né? Quer dizer, a PRF deu samba e a gente vai mostrar uma excelente história carnavalizada sobre a Polícia Rodoviária Federal. A Boa Vista é uma escola que teve que se reinventar e também economizar. Isso porque, no ano passado, em agosto, aqui no barracão onde nós estamos, aconteceu um incêndio. Três carros alegóricos foram queimados. Este é um deles. A gente pode ver que ele está completamente inutilizado. Então, o pessoal que dá o sangue para fazer o carnaval acontecer está tendo que se superar a cada dia para, enfim, chegar na avenida. Graças a Deus, com a ajuda da comunidade, com todo o apoio que o presidente deu, conseguimos superar. Foi uma coisa que, assim, atrapalhou o nosso tempo, que começamos bem mais tarde a fazer o carnaval. Mas, assim, 80% já está tudo concluído. Então, nesses últimos dez dias, a gente consegue exigir outros 20% aí com tranquilidade. A Boa Vista tem quatro títulos desfilando no grupo especial do Carnaval Capixaba, uma escola de tradição que mostra força na avenida. E os folhões que torcem pela agremiação podem esperar que venha aí um grande desfile. Está ficando um carnaval bonito, alegre, diferente, colorido. E a gente vai fazer a diferença lá no São Bom do Povo. Isso aí. Então, o folhão, que torce para a Boa Vista, não perde por esperar. Não perde. Pode aguardar que vai ser um grande desfile. E aí Obrigado.